Fala pessoal beleza seja bem-vindo hoje vamos estar mostrando para vocês aqui pessoal se você tem uma cuba de porcelana essas de banheiro que quebrou igual essa daqui ó toda trincada vem com nós fica comigo aqui até o final desse vídeo vai deixar o teu like se inscreve no canal que eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão estar economizando dinheiro trocando a cuba você mesmo pode estar trocando essa cuba na tua casa Ok então fica com nós até o final desse vídeo que você vai estar vendo o passo a passo como você vai estar trocando a cuba da tua pia que quebrou de banheiro Ok primeiramente pega uma lixadeira para você tá cortando com o disco mesmo de cerâmica você vai fazendo esse trabalho aqui ó aos pouquinhos devagarinho você vai cortando a massa que aqui é uma massa plástica usada daquela massa que usam para para tá fazendo reparo em automóvel né de carro carro tirando amassado de carro então é a mesma massa que é usada no automóvel eles usam para colar é usado para colar essa cuba Ok então primeiramente vamos tirar toda vamos cortar e tirar essa massa que tá fazendo essa essa cola que tá colando ela no granito perfeito assim que você tirar cortar essa massa vai devagar para que você não corta a pedra né sempre com muito muito tranquilidade muito cuidado para que você não venha tá estragando a pedra ok ó fiz uma forcinha aqui ela não não ela não sai porém é melhor que você pegue e um martelo e venha quebrando ela pois ela já tá trincada não né vem tirando pedaço por um pedaço devagarinho que ela vai acabar se soltando pois você já cortou a cola né você já cortou a massa plástica então ela vai ela vai se soltando olha aí ó ela já vai descolando e você vai tirar tranquilamente vem soltando devagarinho não precisa descer a marreta com muita força né ó ela já descolou ó só basta a massa dar uma uma trabalhadinha que ela já descola ficou esse pedacinho aqui ó mas já descolou também pois a massa ela já foi cortada né então vai ficar alguns pedacinho algumas aqui no caso é um arame que é colocado um arame não para que segure os cantos né então ficou preso ali mas nada aqui aqui agora você tira o excesso liga a lixadeira de novo e tira tudo quanto é excesso que ficar você dá ajeita ali né o que tiver de resíduo ainda você passa a lixadeira e retira tudo que ficou de massa para que fique bem bem limpinho né quando você vir fazer a próxima colagem não venha tá te atrapalhando esse restinho de massa plástica que fica né isso é normal quando você faz o corte ali que se retira vai ficar ficar um pouquinho demais aí com a lixadeira você vem é com bastante paciência aqui bastante tranquilidade e vem retirando todo o excesso e já vai também deixando áspero porque a lixadeira ela deixa um pouco áspero para que a cola a próxima massa plástica que você venha tá colocando ela já vai dar uma aderência melhor né vai grudar melhor quando você colocar a outra cuba aqui então vai vai fixar bem mais já por causa dessa vamos dizer assim vai ficar até meio lixado né o disco deixa tudo riscadinho ali a parte que você vai tá colando a nova cuba que você vai tá colocando aí né beleza então você tira todo o excesso pode retirar com calma retira todo o excesso igual tô fazendo aqui ó percebo que tudo quanto é tipo de pedacinho que ficou ali eu retirei ó né fui passando a lixadeira e retirei todo o excesso de massa que ficou até para que quando eu for colocar outra cuba ela não atrapalhe de repente não caiu então é melhor que você tire todo o excesso de massa ok feito isso pegue um pano úmido não precisa ser molhado mas pega um pano úmido e passe em volta para que você retire todo o pó perfeito não deixe pó porque senão a massa massa plástica você quer massa plástica meio quilo meio quilo eu tenho duas duas latas aqui mas provavelmente meio quilo já vai dar tô comprei outra mas para precaução mesmo caso não dê eu é complete com a outra mas geralmente um meio quilo já dá tranquilamente para você tá fazendo um trabalho nessa essa cuba desse tamanho aqui beleza e aqui ó os pedaços resíduos que que ficou né depois nós vamos tá colocando dentro de uma caixinha para que os lixeiros leva que isso corta corta a mão é muito perigoso tá deixando esse tipo de material assim vou tá usando aqui um secador para secar mais rápido a a minha pedra para que não isso não demore muito porque se for deixar secar naturalmente ela vai secar muito né vai demorar muito se você não tiver um secador pode tá passando um pano bem seco espera um pouquinho que ele já já seca também e se você tiver usando o secador tente não demorar muito para que não esquente muito a pedra e venha a tá trincando a pedra perfeito então presta bem atenção para não deixar esquentar muito que se esquentar muito pode acontecer da pedra vir a trincar então sempre passa a mão para ver se não tá muito quente né mas o intuito aqui é só secar mesmo a a parte ali que eu que eu passei o pano que você passou o pano para tirar o pó para tirar todo o excesso de pó secou já tá beleza e o próprio ar do secador também o vento ele já vai assoprando alguma uma poeirinha que tiver o pé por por ali já sai também perfeito ó tô vendo aqui que não tá quente então tá tranquilo não vai estar trincando a minha pedra perfeito feito feito essa parte é bom que você faça umas cavidade Zinha e também para você tá colocando o arame e eu vou estar mostrando isso para você aqui no caso já tô fazendo o teste da cuba para vocês verem como que vai ficar primeiramente você faz o teste para ver se deu certinho se realmente a cuba vai dar certo né tem esse plástico então vou tá retirando esse plástico que é aqui aonde vai nós vamos tá colocando a nossa a nossa a nossa cola aqui ó beleza e ela é bem aderente está limpada nela também sempre passando um pano para não aqui aonde eu digo para você que se eu fizer as cavidade Zinha já deixei o arame aqui já fiz um pouquinho de massa plástica deixei dois araminhos que é aonde nós vamos tá fixando nos cantos da cuba para que dê uma melhor fixação e se porventura vir a soltar esses araminhos segura ela perfeito então aqui sempre passando um pano depois de bem seco você pode tá vim com a massa plástica com a cola plástica sempre lembrando também para você tá sempre misturando a quantidade exata que você vai estar usando sempre pouca quantidade é analisa mais ou menos o tanto que você vai tá vai precisar para você fazer essa primeira etapa que é você tá passando em cima nessa parte áspera da cuba para que se você misturar toda a cola 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 ela seca muito rápido então você não misture toda a cola misture só a quantia que você realmente vai estar usando perfeito se você vir a misturar mais vai dar que você vai estar perdendo toda a tua cola perfeita tua massa plástica ou cola plástica como você queira chamar e passa em volta da cuba inteira nessa ponta de cima primeiro para que você faça a pré fixação perfeito olha aí vira você já pode tá fazendo a pré fixação aqui tem os araminhos né que eu deixei no cantinho aqui veja bem repare se ela tá bem centralizadinha se você quiser tá fazendo um risco e volta para você ver se ela tá bem no centro eu costumo dar uma erguidinha e vou e olho para ver como que tá né ó aqui eu já vi que ela ela tá um pouquinho para baixo vou dar uma ajeitadinha e e ela vai ficar perfeita dá para você estar olhando pelo pelo buraquinho aqui tá bem né dá para estar olhando para o buraquinho esse buraco da válvula também dá para você tá olhando se ela tá no centro ou não vai passando a mão observe bem para que você não cole e ela fique fora de centro porque a cola depois que ela secar você não vai ter mais como você tá mudando então presta bem atenção nesse detalhe para que você não perca tua culpa porque se ela secar vai ser difícil se você tá arrancando perfeito bom se você tirar rápido também não pode demorar muito tempo né mas você vai tá perdendo a cola vai te dar mais mão de obra então preste bem atenção para que você não deixe tua cuba torta senão você vai ter que refazer todo o teu trabalho com uma cuba torta vai ficar muito feio o teu serviço perfeito feito isso então você a primeira etapa da colagem você já fez você pode estar misturando mais um pouco já vem passando em volta da cuba toda perfeito como eu vou estar fazendo aqui agora e a imagem tá um pouquinho para lá mas assim que eu passar para o lado de cá você já vai conseguir ver ver como que ficou como que eu tô fazendo essa parte da cola aqui por enquanto não tá dando para ver que tá escutar a câmera tá para o lado oposto e tá ficando lado escondido da cuba mas já já vou tá passando para cá e vou tá mostrando para vocês celular ele tá parado então fica difícil de mostrar ok mas aqui já vai dar para vocês para vocês estarem vendo melhor como que eu vou tá colocando passando essa cuba olha aí ó veja é você vai tá fazendo isso em volta da cuba inteira beleza vai lá usando assim e para que essa cola fique bem também tampadinho até para que não passe água né não passe água e que também que que ela fique fixa né que ela que a cuba fique fixada aí no local onde nós queremos que ela fique beleza então é bem bem simples o processo na verdade basta você ter uma paciência tranquilidade aqui veja que eu misturei mais um pouco não misturei e muita cola né até porque se ela começar a secar eu não perco a cola então misturo sempre em pequenas quantidades mistura na tampa mesmo aí passo assim que eu precisar mais eu eu vou passando mais na verdade eu vou usar toda essa lata só que em pequenas quantidades conforme o tanto que você colocar você tem que ver o tanto de catalisador que você coloca eu geralmente eu coloco ali uma faixa de 100 gramas mais ou menos de de cola para 15 gotas 12 gotas 15 gotas cada 100 gramas perfeito você pode estar fazendo assim também que vai ficar uma massa bem firme então fazendo eu vou estar fazendo mais um pouco porque já acabou vou estar mexendo mais que eu vou vou acabar usando toda essa lata igual falei no começo do vídeo eu vou usar toda essa lata aqui vai ter a parte do araminho né esse araminho no canto a gente entorta ele ele e enche de massa que é a parte onde vai fixar os cantos que é uma parte que deixa bem fio ó tô entortando o araminho agora e vou tá passando massa em cima desse arame beleza então hora mil tá colocado tá ali ó e eu tô em maçando a parte que fica no arame beleza esse araminho aqui na verdade é uma peça fundamental para que tua cuba fique bem fixa que se caso querer soltar no meio conforme o lado que ela vai quiser soltar você ela ela os arames vão estar segurando ela não deixe que a cuba venha a cair e quebrar beleza mas desse jeito é muito improvável que que solte tá é mais uma questão de segurança mesmo então se você não quiser colocar o araminho não 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 precisa colocar porém capricha na massa plástica né capricha na cola plástica para que que não fique muito pouca cola e cabe filtrando água e às vezes a vem vem a soltar porque às vezes acontece dela soltar então capricha mesmo na massa plástica perfeito mas o araminho é essencial que você tem que você coloque eu recomendo que coloque entendeu você faz um buraquinho com a com a lixadeira no granito e coloca o araminho passa a massa plástica deixa secar depois que tiver seco você vem com a cuba e entorta o araminho em cima da cuba na 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 beiradinha da cuba beleza bom então é só ir passando massa até que ela fique bem bem fixa que você vai ver que não há necessidade mais você tá passando cola plástica já tem até um excesso vamos dizer assim né aqui no meu caso já foi passei em tudo veja como que ficou a partezinha ali do araminho essa parte que tá mais mais em cima da cuba viu aqui tá o arame nessa parte mais cheia né veja como que ficou em volta então ficou bem bem cheio beleza presta atenção aqui no lugar do do buraco da da torneira para que você não coloque massa muito ali senão aqui ficou arame ó e do outro lado aqui a mesma coisa aqui ó os dois araminhos eu deixei entortadinho aqui nos cantos e assim ficou nossa cuba já instalada pessoal veja que tá novinha a cuba né nunca vai ninguém vai imaginar que essa cuba era uma cuba velha que foi quebrada beleza que por baixo instaladinho já se fã e também a água tudo funcionando direitinho beleza deixa teu like não esquece de se inscrever no canal eu vou ficando por aqui nós estamos mandando todos quase todos os dias alguns vídeos muito interessante para você se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo